União da banda Até parece que foi ontem que eu te vi Te conheci, mas hoje estás aqui dentro de mim O nosso amor nunca terá seu fim Porque eu confio em ti E eu estou escrevendo nesta carta Que sinto tanta falta do teu amor Teu carinho, tua cara Ainda falta o nosso amor Saudade desse teu jeito Saudade desse teu toque Saudade da tua boca Saudade desse teu corpo Oh baby eu estou soltando de tudo Nosso amor é vagabundo Aqui na rua fazemos tudo Lembras? Vão no dirigente eu deixei da hora em plena praça Só voltava pouco pra meter a minha boca Sinto saudades daqueles lados Quando me beijas fico enjoado Eu sei que errei mas eu sou um aprendiz Cada fora que me das parece um soco no nariz Isso dói, vem, doi demais, doi demais Essa medo mexe com a minha cabeça Você já nem liga mas que eu Inlocação Eu estou com saudade de ti Baby põe em mim Subi nas paredes Vem sentar no meu um Vamo fazer o tchu 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 Curtindo o nosso som Já não sei mais o que eu te fiz Se tu quiseres podemos viajar para Paris Porque acordaria ao teu lado Baby põe em mim Eu estou com saudade Trás de suas coisas Já nem programa de TV Mas e a tarde é nossa Lalalalalala Tenho azar no amor Entreguei meu coração novamente Essa peite Despedaçou um heri Lalalalalala Azar é o teu sou E falei que ainda eu gosto dela Ela respondeu,e sei,na Quem te perguntou Laranha Saudades desse teu gênes Que eu vi Saudades desse meu top Saudades da tua pôrra Tô sem você, tô sem você Preciso tanto de ti Tô quer o time de tocar, yeah UDP!